o cliente entrou em contato com a gente aí ó olha a peça como que está bastante suja né bastante suja e mandou as fotos lei e digamos perdeu a cor né o que dizem aí ó meu amigo o cordão manchou não sei como limpar este é tipo saiu a cor que eu faço a tirar as manchas o amigo bom dia aqui aqui a gente dando suporte né aí ele sempre lava com sabão e passo de dente aí aqui eu passo o segredo para ele né eu passei o segredo para ele tá aí ó e aí o que ele falou eu rapaz ficou zero bala que que a gente você sabe né qualidade tá aqui aqui tamo junto rapaziada